Início de mês, um novo cartaz. Está aí a programação do mês de julho do Screenings von Schal, todos os sábados, cinema alternativo nas salas do Fórum Madeira. A programação do mês de julho começa com o filme A Portuguesa, um filme de Rita Azevedo Gomes. Depois, no dia 13 de julho, o filme Sinónimos, de Nadá Vladip. 20 de julho, Maga Face, um filme realizado por Malgorzata, Zumahuasca. E na última data deste mês, 27 de julho, o filme I Life, realizado por Claire Dennis. Um cinema à parte, todos os sábados, no Fórum Madeira. Sobre o primeiro filme, A Portuguesa, o novo filme de Rita Azevedo Gomes, parte de uma novela de Roberto Monsil. Trata da estranha união entre uma enigmática portuguesa e o seu marido, Von Ketten, o nobre de ascendência germânica. Selecionado para vários festivais internacionais, destaca-se a seleção oficial da secção Fórum na Berlin Hall 2019, um filme que é sensual como poucos, na cultura atual das imagens em movimento, uma criação meticulosamente elaborada, de cores sedutoras, linhas firmes e espaços claramente concebidos, em que a precisão faz do menor gesto uma explosão de expressividade. A Portuguesa, no filme de Rita Azevedo Gomes, no próximo sábado, às 9 da noite, no Fórum Madeira, é mais uma sugestão do Screenings von Schall. A partir da próxima sexta-feira, dia 5, e até ao próximo domingo, dia 7, na Promenade de Machico, realiza-se a 5ª edição do Festival de Artes e Pescas. Gastronomia, Arte e Animação, junto ao Mar de Machico. Da Programação Geral, há de destacar a atuação dos Acoustic Junkies, que fazem um concerto de tributo à banda de Eddie Verder, os Pearl Jam. sobem ao palco a 5 de Julho, às 11h30 da noite. Acoustic Junkies tributo a Pearl Jam na 5ª edição do Festival de Artes e Pescas. Aplausos do Festival de Artes e Pescas